Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Bélgica e participa em Bruxelas da segunda cúpula entre os países da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e da União Europeia. No encontro devem ser discutidas as principais iniciativas bilaterais em andamento, bem como temas atuais das agendas regional e internacional, como mudanças climáticas e migrações. Essas são imagens da chegada da presidenta Dilma Rousseff a Bruxelas. Ela foi recebida no aeroporto por autoridades locais e pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já estava no país. Logo depois, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o hotel. Entre as atividades da agenda da presidenta Dilma Rousseff está um encontro com o primeiro ministro da Bélgica, Charles Michel, que aconteceu esta manhã em Bruxelas. Dilma e Michel conversaram sobre cooperação econômica e comercial e sobre ampliação de investimentos entre Brasil e Bélgica. Um dos pontos importantes, segundo Dilma Rousseff, para os dois países é a cooperação na área de agricultura. A segunda cúpula, CELAC União Europeia, tem como tema construir o nosso futuro comum, trabalhar para criar sociedades prósperas, coesas e sustentáveis para os nossos cidadãos. O encontro acontece a cada dois anos. O repórter João Pedro Neto está na Bélgica e tem mais informações. Este é o hotel sede da delegação brasileira, inclusive da presidenta Dilma Rousseff, durante a viagem aqui a Bruxelas, na Bélgica, para a segunda cúpula entre os países da CELAC e da União Europeia. Este evento acontece a cada dois anos e é organizado de forma alternada entre os dois continentes, nesta ocasião com o tema Construindo o Nosso Futuro Comum, trabalhando para alcançar sociedades mais prósperas, coesas e sustentáveis para os nossos cidadãos. Nas reuniões de trabalho de alto nível, os líderes tratam de assuntos de alcance global, como as mudanças climáticas e questões relacionadas às migrações, por exemplo, mas também trabalham para reforçar as relações comerciais entre as duas regiões e a cooperação em várias áreas, como infraestrutura, investimentos, ciência e tecnologia, educação e políticas de emprego e desenvolvimento social. Como resultado da cúpula, vão ser produzidos dois documentos, uma declaração conjunta dos países participantes e um plano de ação com diretrizes para a cooperação entre as duas regiões nos próximos anos. De Bruxelas, na Bélgica, João Pedro Neto. A sessão de abertura da segunda cúpula CELAC União Europeia acontece às duas e meia da tarde, horário de Bruxelas e, daqui a pouco, horário do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff, inclusive, já chegou ao local do evento, que é o Conselho da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica. O evento será transmitido ao vivo pela TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Do seen a gente. NBR, a TV do Henrique. NBR, a TV doでき Goya anxiety in環境 e, daqui a pouco, horário do Brasil. VIFA a gente. NBR, a TV do Henrique. NBR.